Hi kids, good afternoon. Tudo bem, crianças? Hoje nós iremos continuar com o material didático, ok? Ontem nós fizemos até a page 5, hoje vamos continuar com a page 6, 7, 8, 9 e 30, ok? Hoje finalizaremos a apostila do material didático, tudo bem? Vamos lá. Read the text about safari in Sul-África, ok? Leia o texto sobre o safari da África do Sul, ok? Então, nós temos aqui alguns animais. People in Sul-África like safari. You see monkeys, zebra and tiger in a safari. You don't see turtle or chickens, ok? Então, pessoas da África do Sul gostam do safari. Você vê macacos, zebros, tigres no safari? Você não vê tartarugas e galinhas no safari, né? Então, o que vocês vão fazer? Na número 3, color the animals of a safari and circle the ones of a farm, ok? Então, vocês vão circular somente a turtle e chicken e vão pintar monkeys, zebra e tiger, ok? Na page 4, o que vocês vão fazer? Na page 4, color according to the key, ok? Vocês vão colorir de acordo com as cores. O da teacher tá pintado porque tinha um alumínio na sala e ele tinha esquecido a pochila. Aí, pra que ele não ficasse sem fazer nada, a teacher deu a pochila pra ele pintar, tá bom? Então, vamos lá. A número 1, vocês vão pintar de blue. 2, green. 3, grey. 4, pink. Ok? Agora, número 5. Color the animal that is not like the others. O que vocês vão fazer? Vocês vão colorir os animais que estão diferentes, ok? Nós temos cada um, cada animal é um diferente, tem um que é diferente de todos, ok? Aqui, ó, gírafe. Ó, nós temos uma que está diferente, ó. Vocês vão identificar qual é e aí vocês vão pintar, ok? Elephant, monkey, zebra, tiger, lion, ok? Na número 6, vocês vão completar com as vogais, ok? O que vocês vão fazer? São os animais que estão aqui e aí o que acontece? Está faltando as vogais deles, vocês vão completar com os mesmos animais do exercício 5, ok? Na 7, vocês irão colorir, encontrar, colorir as palavrinhas de acordo com os nomes que estão em cima, ok? Tipo, se você achou lion, você vai colorir, lion de uma cor, gírafa de outra, elefante de outra, ok? Aí, por último, vocês, ó. Vocês vão fazer com que a girafa, ela quer chegar nos amigos delas, né? Então, ela vai sair daqui pra chegar aqui, ok? Start and, ok? Então, aí vocês que vão encontrar o caminho pra ela chegar no amigo dela, tudo bem? Fiquem com Deus, tá? E até uma próxima aula.